Continuando o que eu estava a dizer, Naná acordou no dia 18, Naná pegou, Naná pegou, o Esa foi lá, ficou com ele no hospital, deu-lhe banho, deu-lhe banho, não, Minto, não conseguiu lhe dar banho porque ele tinha muita dor, ele estava com muita, muita, muita dor, então ele preferiu não tomar banho, então a Esa fez toda a higiene do marido. Um dia antes, quando ela saiu do hospital, ele pediu na mulher Papa da Veia, eu já tinha dito a vocês ontem, numa live ontem que eu fiz, que Naná gostava muito de Papa da Veia, porque dentro do programa... Dentro do programa, nós, muitas das vezes o Naná pedia mesmo, amor, hoje eu não quero jantar com isso, sopa, não quero jantar caldo, não quero jantar funs, não quero jantar batata fita com arroz, hoje eu quero mesmo Papa da Veia, amor, hoje eu quero comer isso, arroz doce, porque o Naná era mesmo muito mimoso, muito mimoso e a Esa tinha muita paciência com ele. Então ele, né, pediu a Papa da Veia, a mulher, a mulher foi de manhã cedo ao hospital, saiu do quilam, bateu no hospital, levou a Papa da Veia, chegou lá no hospital, não conseguiu dar-lhe banho. Por que que não lhe conseguiu dar banho? Relatos da própria mulher. A própria mulher dele explicou isso que eu vos transmito, relatos dela própria. Chegou, a Esa chegou no hospital, não conseguiu dar banho, porque ele tinha muita dor, ele disse, estou com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Ok, a Esa disse, tá bem, então, vou te fazer a higiene aqui na cama. A Esa pegou, tratou do marido, fez a higiene, ficou, deu de comer o marido, deu de comer o marido dela, comeu a Papa da Veia, a Naná pediu para lhe colocar em louvor. Naná disse, não, Esa, por favor, me coloca louvor. A Esa pegou, carregou o telefone, internet, pegou, pôs louvor no Naná, Naná deitou e o Naná foi. Assim foi o Naná e a sua morra. Segundo a mulher, né, segundo a Esa, ela adormeceu, ela disse, pá, ele como está descansado, já não lhe vou acordar. Então vou para casa para fazer o almoço rápido e descer. Quando ela chega em casa, o telefone toca. Quando ela chega em casa, a Uesa, o telefone da Uesa toca. Assim que o telefone da Uesa toca, era o diretor clínico do hospital. Disse, olha, Uesa, tudo bem, já. É para avisar que, para avisar o hospital e para lá fora. Quando chegar no hospital, vai ter com a médica, né, a da equipa, a médica, vai lá, vai lá a administração, vai ter com a médica responsável. Ok. Ela disse, mãe, a médica responsável, será que o estado clínico dele piorou? Será que não piorou? Ok. Tá bom. Então ela disse, eu, ela disse, mana, eu não fiz 40 minutos, não, acho que eu não fiz 40 minutos, saí do quilamba, tutututututu, saí do quilamba correr, ia, saí do quilamba correr, tutututututu, vim até o hospital, posta no hospital, não é? A médica chamou-lhe, a Naná já tinha morrido, ou seja, naquele momento, eu acho que o que eu, eu disse à Uesa ontem, eu disse, Uesa, naquele momento que ele puseste louvor e não sei o que, ele partiu mesmo, só que tu é que provavelmente não deste conta e se os órgãos ainda estavam ali a desfalecer aos poucos e a ela após o louvor ele deitou, ele descansou, ela chegou em casa para ir fazer o almoço quando ligaram a Uesa desceu, foi para o hospital chegou no hospital a médica chamou-lhe, aquela médica que deu o comunicado, a médica chamou-lhe assim que a médica chamou-lhe a médica pegou explicou, disse, olha nós tentamos fazer tudo que nós podíamos, porque ela até então a Uesa quando chegou lá também encontrou uma irmã do Naná, porque também ligaram para ela então a Uesa pensou que até então, não é seria para falar em que o caso dele clínico piorou, mas não seria para lhe darem a notícia da morte do seu esposo e ela disse que pegou quando a médica disse, olha, nós fizemos tudo, ele lutou muito, mas infelizmente ele partiu ela disse que naquele momento não tinha ainda caído a ficha nela ela pegou entrou para o quarto pediu para entrar para o quarto entrou para o quarto encontrou o Naná ainda no quarto porque tinham que esperar mais membros da família para levarem e encontrou o Naná ainda no quarto posto no quarto ela disse que abriu um bocadinho as persianas depois de abrir as persianas ele estava tapado destapou o marido viu que a múmia já estava a ser feita ou ainda não tinha sido feita mas ele já estava tapado ela disse que naquele momento a ficha caiu naquele momento ela abraçou o marido ela gritou 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 surgiram alguns outros constrangimentos realmente no hospital por conta de que? de emoções por conta de emoções geram situações conforme eu tenho sempre dito que toda emoção gera uma situação se não soubemos controlar a Silvia Lutucuta deu uma palestra mandou todo mundo ir para o auditório a Silvia Lutucuta foi para lá mandou todo mundo ir para o auditório a Silvia Lutucuta deu uma palestra acerca do câncer os derivados do câncer soluções e combates o que a doença faz no corpo o que a doença não faz no corpo tanta Uesa quanto a família do Nagrelha saíram de lá consencializados que o Nagrelha tinha um câncer que a doença mata e isso e aquilo e aquilo ok há uma passagem do Naná que o Naná diz assim eu sei que as pessoas falam mal de mim eu todos os dias que acordo tem alguém que fala mal de mim mas o que me conforta é que as pessoas falam mal de mim se em vida as pessoas falavam mal do Naná em morte vão piorar a especulação o bom é que nós entendemos quando estamos no mundo da fama no mundo de conhecimento é que entendemos que o fumo vai ser agora porque o fogo está aí em seguida quando o fogo acabar o fumo também passa não vai ser preciso chamar bombeiro não vai ser preciso isso e aquilo talvez um dia vocês vão ouvir a Uesa falar mas por agora ela vai se manter no silêncio dela especulem o que quiserem especular falem o que quiserem falar mas só não acho justo pessoas que não estão dentro do assunto e aliás essas páginas todas esses portais todos a falarem do Nagrila por que o Nagrila quando estava doente ninguém fez uma corrente de oração já que vocês sabiam por notícias fidedignas que o MPL lhe matou lhe envenenou ou que a UNITA mandou lhe envenenar no podcast do Fly se vocês já sabiam dessas informações de fidedigna então compactuaram com a morte do Nagrila por que que vocês não anunciaram olha o Nagrila foi envenenado por favor vamos fazer uma corrente de oração vamos no hospital vamos fazer isso vamos fazer aquilo nunca fizeram a família dele nunca viu lá certas pessoas que estão a se aproximar como verdadeiros amigos a mulher nunca viu lá pessoas que estão a se aproximar como os verdadeiros isso e os verdadeiros aquilo ficaram as irmãs ficaram as irmãs e ficaram a mulher a chorar porque ele já não tem mãe não tem pai e o seu familiar mais próximo são as suas irmãs nesse exato momento são as suas irmãs que estão lá chorar o irmão delas porque o naná é caçule delas foram elas que criaram o irmão e todos nós sabemos que quando nós somos mais velhas e a nossa mãe faz um filho pequeno nós é que tomamos conta dos nossos irmãos nós é que criamos praticamente ficamos irmão mais velho ou pai e mãe dos nossos irmãos então as irmãs estão lá chorar devem lhe ser respeitado o luto delas o choro delas os irmãos estão lá chorar devem lhe ser respeitados os sobrinhos os primos a mulheres famílias mais próximas devem ser respeitados há se há letígio entre a família ou não nós sociedade civil nós afins nós fora nós como é na raiz quadrada como é que se chama na raiz quadrada se diz nós noves fora nós noves fora temos que ficar só calado e acompanhar não podemos ser aquele que instiga a confusão ah não confusão eu estive lá ontem como estarei hoje de novo e eu vou dizer as irmãs estão muito sem quer dizer não tem como você vê o semblante de tristeza você vê pessoas sentadas no chão você vê os próprios fãs do naná você vê as pessoas ali cada um está demonstrado a sua forma cada um está demonstrado a sua forma cada um está sentindo a sua forma eu não gostaria muito que nós que não temos nada a ver que nós que não fizemos parte da família Caio Mendes nós aqui fora queremos fomentar confusão mesmo por ser da UESA ah não UESA ah não ok as irmãs tiveram uma reação a família teve uma reação é muito normal a reação gera pela emoção o emocional delas gerou a reação que gerou é normal amanhã a confusão termina o naná vai ser enterrado elas serão sempre as tias das filhas do naná sempre serão as tias da Ochale sempre serão as tias da Naueza sempre serão as tias do Gerson e outra coisa que as pessoas tem que entender a UESA está ferida a UESA acabou de perder mais um irmão agora eles só eram três irmãos a UESA ficou sozinha nesse exato momento ela é a mãe dela já não tem marido perdeu um irmão há dois anos atrás a UESA perdeu um irmão por envenenamento o Gerson agora a UESA perde o irmão mais velho por acidente não tem um ano que o irmão da UESA morreu se não me engano e estava lá ontem a mãe da UESA tem que estar firme forte para agarrar a filha dela o tempo todo o naná esteve no hospital as crianças não estavam em Luanda isso não noticiam as crianças estavam no Lubango chegaram ontem do Lubango alguém teve que se disponibilizar a estar com as crianças lá no Lubango para tomarem conta das crianças em quanto tempo que a UESA vai sobidez então se a UESA quisesse de facto conforme vocês estão a dizer matar o marido por que que ela fazia o sobidez ficaria em casa de braços cruzados e dizia assim não tem uma equipa que vai lhe tomar conta eu vou estar aqui com os meus filhos você sabe o que é pegar um bebê pequeno e lhe deixar ir para fora pegar as três crianças não vão porque eu tenho aqui que trabalhar batalhar para o marido tomar conta do marido não descansou a guarda a mesma coisa com as irmãs porque se não fosse a mesma coisa o hospital também não ligaria para as irmãs o hospital ligou para as irmãs o hospital avisou não avisou só a UESA avisou também irmã do Naná que lá estiveram juntas opa te ligaram me ligaram também me ligaram é deve ser grave tá bom mas vamos esperar então estiveram lá é muito normal é muito normal a reação é muito normal vem da emoção quem foi o na grelha se para a sociedade civil para a vizinha no bairro quando o Sambizanga era esse que comprava medicamento que dava de comer o que eu falo do Naná não me conto que me disseram me contaram não eu ouvi diretamente da boca do Naná porque dentro daquele programa quem assistiu o programa desde o primeiro dia que nós entramos até o último dia que nós saímos sabem que eu onde eu estava sentado o Naná está sentado onde eu estava sentado o Naná está sentado onde a mulher dele às vezes até sentava ali de lado ou na fila de frente mas onde eu estou sentada o Naná está sentado onde eu estou sentada o Naná está sentado o Naná não fez distinção o Naná é ser a Ana Karina da Unita não vou ser amigo da Ana Karina não o Naná não fez distinção para quem viu o término da minha saída do programa e pedindo a banda TV vê essas imagens o Naná me abraçou falamos eu falei ao ouvido ele disse não isso é brincadeira da produção não vai sair nada você vai voltar isso é brincadeira da produção eu disse Naná é questões políticas a política é assim é suja isso é questão política nos separavam ele depois me pegou assim na mão e me disse sabes que ganhaste um irmão sabes que aqui você ganhou um irmão eu disse eu sei que eu ganhei um irmão você também ganhou uma irmã e há e fome simples dói dói tá a doer tá a doer continua a doer continua a doer por ser um pai de família um jovem promissor por ser alguém grande dentro da nação 1 3 2 2 2 3 2